Vai ser fácil segurar os aniversos? Não gosto de falar disso, porque custa. Custa ver um jogador, fora o talento, fora a influência que ele tem no jogo, custa ver um, sobretudo, um benfiquista que faz o que faz contra o Sporting a Elvalade. Faz o que faz contra o Sporting novamente no Luz. Agarra a vontade, a paixão, custa-me ver a mim enquanto benfiquista, um jogador destes a sair, porque são estes jogadores que nós queremos agarrar no nosso clube. São estes jogadores que nós queremos ter neste clube. Mas, por outro lado, são estes jogadores que têm de brilhar, e não é que não o façam em Portugal, e não é que não o façam no Benfica, que é um dos melhores clubes do mundo, o melhor clube do mundo para mim, mas há um caminho gigante pela frente, ele tem muito pela frente. Podemos tentá-lo agarrar um bocadinho mais e depois deixá-lo voar. Mas é ele que ficou na esquina da Antigua. Muito bem.